O jornal agora é sério. Quer saber da minha vida? Vai na Macumba. Após a vitória da Dilma, tá aí a galera, olha só. Comemorando. E aí, Guttam. E aí, Guttam. E aí, Guttam. E aí, Guttam. Chupa, é, senhor. É Dilma, é nós contra eles. É a população contra eles. É nós. É 13. É nós, irmão. Falei pra você. É nós de novo. E aí, presidente. É nós de novo. E aí, quem manda nesse país é o Nordeste? É o PT. É o Brasil. Quem manda nesse país é o Nordeste? É o Nordeste. O Nordeste é meu país. O Nordeste é onde reconhece os trabalhos, onde são feitos, onde a classe social atingiu. Porque São Paulo ainda é uma cidade tucana. Mas um dia vai ser. Vai reconhecer o trabalho que nós fazemos. Zucitiba também um dia vai reconhecer. É Dilma! É 13. É 13. É Dilma! É povão, irmão. É 13, Guttam. Chupa, quarenta e cinco. Chupa! É Dilma! É noite mesmo, bora!